Música Os jovens podem contribuir para a educação, principalmente através do nosso investimento em tecnologias de engajamento. Hoje nós temos uma questão muito importante na escola, que é o que eu chamo de abandono afetivo e intelectual das crianças e jovens e também dos jovens adultos, inclusive no ensino superior, da forma como a escola atualmente organiza a chamada aula. A aula é um instrumento falido de captura do imaginário das crianças e jovens. E os videogames, naturalmente, trabalham a captura do imaginário de uma forma altamente engajante. Tem certas características mecânicas, features, que a gente chamaria de funcionalidades dos videogames, que são desenhados para isso. Então, por exemplo, se eu tenho uma atividade a realizar, uma meta a ser atingida, eu posso estruturar isso como uma missão. Então, eu estou usando uma estratégia de videogames, que é a estruturação de missões e desafios, que podem ser em torneios colaborativos ou de competição, por exemplo, para auxiliar essa criança e jovem a tornar-se mais curiosamente engajada em um determinado processo de aprendizado. Todo game tem uma estrutura baseada em três Fs, que é o F do fun, que é da diversão, o F do friends, amigos, e o F do feedback, que é feedback mesmo, que é uma estrutura de responsividade. Então, se a gente conseguisse, imagina, estruturar cenários de aprendizagem na escola que tivesse essas três características. Então, são cenários altamente engajantes, porque são divertidos, então dispara o engajamento das pessoas, porque a curiosidade move as pessoas em direção ao conhecimento. Então, esse é o F do fun. O segundo é de friends. Todo processo de aprendizagem é também um processo dialógico. Ele requer que as pessoas, de alguma forma, se reúnam, troquem ideias, e essa dialogia é o que é fundamental para a gente em qualquer processo significativo de aprendizagem. E, finalmente, o feedback. Hoje, a escola tradicional é sabidamente muito frágil no que diz respeito a oferecer a alunos e professores respostas rápidas para o seu desempenho. Então, se você observa, por exemplo, a estruturação das provas na escola, você tem um formato muito espaçado, de forma que talvez nem seja o melhor instrumento de avaliação às provas, mas, mesmo assim, elas se dão em tempos e tempos muito largos. Então, você não tem, como você tem nos videogames, uma estrutura de resposta ao seu desempenho que pode balizar, você poder pivotar, digamos assim, a sua trilha de aprendizagem. Qualquer transformação inovadora dentro dos sistemas de ensino, naturalmente, essa transformação tem que ser pensada a partir de uma arquitetura de inovação das práticas pedagógicas. Então, seja qual for o instrumento, videogames ou qualquer outra coisa, jogos analógicos, cultura maker, todas essas coisas vão depender de uma reflexão sobre essa arquitetura, estrutura de inovação. Então, vou dar um exemplo aqui de um professor no Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, professor Marcos Lima, que usa, inclusive, atenção, professores, para a surpresa, o GTA, que é um jogo de extrema violência para estudar geografia. Então, ele monta lá com a aprovação dos pais, obviamente, são jovens já de 16, 17 anos, mas é uma experiência incrível. É um clube de estudos de videogame com esses jovens, onde, no caso do GTA, que é um jogo que traz, digamos assim, cenas de violência, porque envolve carros em fuga e que, eventualmente, atropelam pessoas e coisas dessa natureza. Mas ele conseguiu descobrir ali, porque é um jogo cuja estética é muito bem construída. Tem um layout que replica, por exemplo, a própria geografia do Rio de Janeiro e suas favelas. E ele explora, então, dentro do jogo, como os alunos podem trafegar por esse mapa 3D do Rio de Janeiro, e, inclusive, refletindo de volta para as questões éticas envolvidas em como aquele jogo trata as pessoas dentro do jogo, dentro da sua cidade. Então, você veja, um jogo como GTA, esse é o exemplo mais extremo que eu consigo imaginar, ele ainda assim, mas depois de muito estudo e exploração pelo professor, ele pode, sim, ser usado como estratégia para explorar sua cidade. Os videogames, eles têm uma estrutura de feedback, por exemplo, muito mais sofisticada do que se você estiver em ambientes puramente analógicos. Mas, obviamente, essa não é a única possibilidade do uso de games e de gamificação para o entretenimento e para a aprendizagem. Então, se você pensar no RPG, por exemplo, o clássico RPG, os jogos de role-playing ou de ações fantásticas no mundo analógico, onde uma narrativa guia a imersão dos sujeitos em um ambiente de decisão, de resolução de problemas e de aprendizagem. Então, há alguns estudos muito interessantes sobre como usar RPG no ensino de matemática, no ensino de história, no ensino de geografia. Então, há um conjunto enorme de jogos de tabuleiro que podem favorecer a imersão de alunos e professores no debate sobre biologia, língua portuguesa e tantas outras coisas. Então, naturalmente, esses jogos vão ter fun, friends and feedback, ou seja, diversão, essa imersão, hands-on, um problema a resolver, uma estrutura de colaboração através da associação de pessoas e uma responsividade de uma outra natureza que não a natureza digital dos videogames clássicos, mas que podem promover, igualmente, uma imersão em cenários imersivos de aprendizagem. No meu entendimento, há, então, quatro camadas que a gente tem que pensar o tempo inteiro quando a gente vai inovar com jogos ou qualquer desses instrumentos. A gente tem que pensar em como articular os cenários, ou seja, a ambiência física até, de onde e como esses negócios vão entrar. Então, se estou pensando em videogames, tenho que ter uma estrutura de conectividade que seja suficientemente forte para apoiar a entrada daqueles videogames na escola, sejam videogames de aprendizagem ou de entretenimento, e há um conjunto de videogames de entretenimento que podem ser utilizados pedagogicamente, mas, para isso, tenho na segunda camada de pensar qual é a experiência de aprendizagem e tenho que estruturar essa experiência de aprendizagem a partir de certos parâmetros. Qual é o meu objetivo com isso? Onde é que quero chegar? Onde é que os alunos se encaixam como autores e participantes, agentes desse negócio? Tenho que mexer em como as pessoas vão realizar trocas dentro desse cenário e, de alguma forma, tenho que colocar isso num ecossistema, numa rede de coisas que vão acontecer. Porque um negócio muito empobrecedor da pedagogia nas escolas é que, às vezes, faço isso como uma atividade extra. Mas isso, se for só visto como uma atividade extra, não provoca as transformações que a gente precisa para o desenvolvimento das competências que são necessárias hoje para a sociedade. Então, eu tenho que fazer isso aqui e rodar o tempo inteiro na escola. Se eu começo fazendo em uma aula só, depois eu tenho que começar a fazer em duas, em três, em todas, em vários professores, em toda a escola, em várias escolas. Então, lembrando, para videogames ou qualquer outra dessas inovações dar certo, eu vou ter que pensar os cenários, as experiências, as pessoas e as redes. E aí E aí E aí Obrigado.